Fique bem informado com os principais fatos do dia no TVE Notícias, de segunda a sexta, às seis e meia da noite. Olá, olá a vocês! Estamos de volta, estamos de volta para mais uma informação, mais um momento de informação, de troca de opinião, de comentário, para mais um bate-papo. Hoje é dia de entrevista de novo, e dessa vez eu trago uma convidada para lá de especial, como sempre, nossos convidados aqui para participar do nosso bate-papo, da nossa entrevista, e hoje eu recebo com muito carinho, já dividindo tela aqui comigo, a vereadora Jussara de Mário, Jussara Silveira. Boa tarde, seja bem-vinda, com muito carinho que eu tenho aqui de te receber nesse momento, Jussara, para a gente bater um papo sobre o seu mandato popular. Boa tarde, Ju! Boa tarde, Paulo! Boa tarde a todos os telespectadores da TVE. Muito obrigada por essa oportunidade. Pois é, todos os dias a gente começa aqui, Jussara, sempre com as mensagens que a TVE tem divulgado para essa situação do coronavírus, para alertar a população, e a população idosa, especialmente. Você que tem bandeiras de luta e defesa desse grupo idoso, eu queria que você começasse falando um pouquinho como é que você está se virando nessa pandemia para cuidar de você também. É verdade. Olha, o idoso fica até meio difícil, porque ele é muito impulsivo, né? Tanto já isso é característica da idade mesmo, ficar quieto, mas a gente também tem a obediência, e a gente compreende a nossa necessidade de ficar em casa, de colaborar, de colaborar com os filhos, com os netos, com todo mundo, e se conservar, né? E se preservar desse risco que nós somos. Mas a gente pode fazer muita coisa ainda, mesmo nessa situação de resguardo, ainda se dá para fazer muita coisa. Bom, nós estamos conversando, então, com a Jussara de Mário, que é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, no primeiro mandato, que começou lá em 2017. Na sua pauta de campanha da eleição, lá em 2016, você trazia dois assuntos importantes. Os idosos, o cuidado com os idosos, e o cuidado também com os animais. Como essa pauta sua virou realidade nos debates e nas ações na Câmara de Vereadores, Jussara, durante esse período? Olha, essa pauta virou realidade, de fato, nas ações dentro da sociedade. Porque dentro da Câmara é limitado, às vezes, os discursos. Mas dentro da sociedade, na rua, nos espaços onde nós temos os idosos, onde nós temos os animais, aí, sim, eu acho que eu sou muito mais atuante e tenho um mandato muito mais atuante. Entendeu? Qual foi a minha proposta de mandato? Foi construir uma casa de acolhimento aos idosos. De fato, usando os recursos do salário do mandato. Então, isso está sendo feito. Isso nós compramos uma casa quase pronta, uma casa residencial quase pronta, na zona rural, na BA-120, próximo ao distrito de Santa Rosa, a 7 quilômetros da sede, mas via asfalto. Não ficamos isolados de jeito nenhum. E nós já estamos com a murada pronta. Já hoje, essa semana, apesar da pandemia, a gente está continuando os trabalhos assim, de forma mais lenta, mais devagar, mais dá para fazer alguma coisa, isolando os trabalhadores. É um trabalhador só que fica lá. Então, a gente está dando continuidade, sim, a alguns procedimentos na casa dos idosos. Já temos uma associação montada desde esses quatro anos de mandato, três anos e poucos meses de mandato. Temos a associação constituída, de fato, registrada na Receita Federal e com conta bancária já feita. E também com saldo bancário na associação. O mandato da vereadora já transferiu, em 2019, 40 mil para a casa do idoso. Então, está lá. A associação tem saldo bancário de 40 mil reais. Este ano, o que a vereadora deveria estar repassando, ela está aplicando dentro do espaço, dentro da casa da associação, que a casa já foi transferida para a associação. Então, nós temos previsão de, este ano, concluir a casa, a construção da casa. Pelo menos no primeiro semestre, nós vamos fazer o refeitório, a dispensa, a cozinha e a lavanderia. É um espaço em forma de L e que nós vamos construir agora. Já temos lá, nós vamos construir agora. No próximo semestre, se Deus quiser, a gente entra com a construção dos quartos. É assim. Então, e aí vem outra coisa. Surgiu outra necessidade que a gente vai se propondo a fazer e venha atender a situação de saúde, de lazer, de confortabilidade para o idoso. Essa é a minha pauta atuante de idoso dentro do mandato. Ô, Jussara, você falou aí que tem 40 mil reais em caixa, em saldo, na conta da associação, é isso? Sim, na conta da associação, no Banco do Brasil. A associação já tem uma conta registrada e já existe na conta. Mas a gente não está mexendo nesse dinheiro. Está mantendo esse dinheiro lá. Com o dinheiro que eu vou, que eu deveria estar repassando, porque eu já estou pagando as despesas da casa. Para a gente apresentar uma coisa mais rápida logo na casa. Entendeu? Já fizemos a murada, agora estamos mandando confeccionar o portão, o portão de ferro, vem com seis metros, dois metros de altura. São os detalhes que a gente está fazendo. Então, é isso aí. Essa informação, essa informação aqui de Jussara, importante para que a comunidade saiba, porque foi um compromisso. Você tinha dito que todo o recurso que entraria na sua conta, acreditado pela Câmara de Vereadores, descontados os impostos e NSS, impostos de renda que se retém, inclusive, esse dinheiro iria diretamente para o investimento nas ações. E uma das ações é essa ação da casa que eu quero mostrar aqui esse vídeo. Eu queria que você comentasse sobre ele, o que é, essas imagens, como vão ficar lá, é isso que a gente está vendo aqui agora? É, isso, a proposta é essa, a proposta do projeto é esse aí. Só que a casa, você está vendo que essa casa aí já está pronta, essa branca já está pronta, só que ela já foi complementada. Esse é um projeto, já foi complementado, ela tem umas varandas do lado. Agora aqui, o refeitório, que é o que vai fazer agora. Essa parte é dos quartos, vai ser no segundo semestre, se eu tiver, e aí, a área lá. Isso, a associação é essa, Lar de Acolhimento Maria e José. Já existe essa associação. E nessa associação tem 40 mil reais. Então, ficou linda essa marca, a marca Maria e José. Então, nós vamos chamar de Lar de Acolhimento. É esse o nome oficial? É. E por que Maria? Porque todo feminino ficaria Maria, todo masculino ficaria José. E isso vai ser construído também ao redor da casa, não é só a casa especificamente, vai ter espaços outros também de convivência. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta. O terreno, ele já é uma chacra, ele já está todo arborizado, de pé de um bumbum, pé de cajá, pé de acerola, já existe lá um pomar, já existe lá um espaço de caju, plantas nativas da nossa região. Você falou que já tem o dinheiro doado pelo mandato, mas se a comunidade, se a população, se os moradores de Conceição do Coité quiser doar, está aberto, Jussara? Como é que funcionaria isso? Tá. Nós vamos agora, nesse período agora, já temos essa casa, já temos esse projeto pronto, a gente vai soltar uns adesivos de carro com essa logomarca, o número do CNPJ e o número da conta no Banco do Brasil, para quem quiser doar, já poder fazer. Mas não precisa ser também só uma doação em espécie, pode ser uma doação em materiais. Por exemplo, teve um casal aqui, Cacau e Hernandes, inclusive são parceiros nossos na diretoria da associação, doaram 40 sacos de cimento. Já usamos esses 40 sacos de cimento na produção do muro. Então, já pode ter essas partidas. Mas eu queria que a sociedade, primeiro, eu visse a minha parte concreta para dar credibilidade e dar, sim, sustentação para quem está fazendo as doações. Inclusive, vai estar lá aberto, está vendo? Esse muro já foi feito, lá circulando. Jussara, a parte do fundo aqui, quem é que está falando aí nesse vídeo, Jussara? Esse vídeo é um rapaz, um assessor que eu pedi para ele fazer essa filmagem. Como eu não posso sair sempre por conta da quarentena que eu tive que ficar presa, eu tenho que colocar alguém que seja meus olhos lá. Porque a minha vontade é estar aí com o pé no chão, aí fazendo isso, acompanhando isso tudo. Aí a mulher está aí assim. É porque eu não quero ficar isolado. Eu lembro que eu estive no local com você, logo nos... Nas primeiras tratativas, né? Da compra do... Antes de eu comprar, eu estive aqui. Isso. Eu fico muito feliz. Também fico muito contente em ver acontecendo agora, né? Vendo virar realidade, um sonho. Já tem energia lá no local? Água, essas coisas? Não, não. Nós já abrimos uma demanda com a Coelba, teve que fazer a extensão de rede e eles tinham prazo máximo de 180 dias. Só que todas as instituições também estão passando pela crise da pandemia. Então, a gente entende que a Coelba deve demorar um pouquinho mais, mas o que dá para a gente fazer, independente da energia, a gente está fazendo. Falou que vem finalizar o chat. Vai buscar... A casa aí, ó. A casa aí, hein? Ah, porque eu te dei... Desculpa, Paulo. Não, eu que atrapalhei. Eu que atrapalhei. Eu ia mostrar a casa e não mostrei e comentei em cima de sua fala. Aí a casa, essa fase aí agora, já dá para pintar e começar a trabalhar outras ações, né? Sim. Essa casa nós vamos agora passar massa corrida, dar o piso e ele é o carro-chefe do projeto. Ela é o carro-chefe do projeto. Essa parte é a parte administrativa, onde tem a área de vivência, a sala. Aí dentro tem uma enfermaria e tem uma parte de escritório e tem uma farmácia. Um espaço já para a farmácia. Não tem a medicação. Quem já está comentando aqui, ó, é Jussara. Melhor no gato. Falou e cumpriu. Parabéns pelo seu trabalho. O presente nos movimentos sociais, cuidadora dos animais, representante dos idosos. Enfim, um grande exemplo para a nossa sociedade. Muito carinho para vocês, Jussara. Ela é sempre a primeira a comentar. Está aqui perto. É, ela é a primeira. É, ela é a primeira. Mas é isso. É Fernanda. Ai, Paulo. Vamos assim. Eu queria puxar só um pouquinho agora a sardinha dos animais. Pode ser? Eu só quero mostrar mais aqui, só queria pedir, só queria mostrar mais aqui para as pessoas uma outra informação aqui sobre o lar do idoso. É que tem um escritório, queria que você comentasse também sobre esse escritório que está já funcionando e para que ele serve. Olha, é assim, porque como é a casa, de fato, ela é localizada na zona rural e aí algumas pessoas aqui da sede podem se interessar em vir aqui conversar com a gente, conhecer mais informações quanto à associação, aí nós criamos um escritório administrativo aqui na sede que fica localizado na rua João Paulo de Pagoso 91, na Vila Real, com o telefone fixo de 32621780 e o contato também do presidente, do presidente, e eu que estou sempre por lá. Então, é um espaço onde a gente vai colocar a parte administrativa, nós vamos... Olha, você vê, a gente já está intermediando idosos de reação, de queimadas, daqui de Coitete para os espaços de acolhimento em Serrinha. Eles já nos procuram aqui, a gente não tem ainda condições de acolher, aí a gente encaminha para Serrinha, entendeu? E a gente fica na visita lá em Serrinha, acompanhando esses idosos também. Mas tem gente nova chegando na rede para conversar com a gente. Pelo menos isso, né? Tem gente nova chegando para conversar com a gente. Alô, Nin, boa tarde, Nin. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jussara. E aí, como é que você está? Eu estou bem, estou muito contente agora ainda com você ter entrado aqui, depois da gente ter tido uma queda na transmissão. Mas Jussara já está aqui conversando com a gente e você é uma das pessoas que também apoiou e esteve junto com Jussara. Queria que você comentasse também com a gente aqui sobre as iniciativas e o perfil, a ideia do mandato popular da vereadora Jussara. O que é que você tem aqui a comentar para a gente também nesse momento, meu querido, Nin? Bom, desde o início, desde o lançamento da ideia de Jussara a ser candidata, a pleitear o cargo à vereadora, eu já sabia que era um projeto de despojamento, de alguém que estava se colocando à disposição diferente do cenário político que a gente está acostumado a ver. Então, eu não tinha nenhuma dúvida de não apoiar até pela nobre que seria a causa. Então, achei muito válido, fiz o que eu pude fazer para colaborar também, porque acho que a gente quando se identifica com a causa, a gente tem que se esforçar para dar esse apoio e foi um sucesso. Jussara, hoje, a vereadora e está concretizando os compromissos feitos lá na campanha. É muito gratificante ver o resultado do trabalho assim. Eu acho que Jussara apresenta dados e informações concretas, porque o resultado, por exemplo, em relação aos animais foi incrível. Eu acho que são números bastante importantes e a luta que é para transformar a realidade da casa do idoso. todo mundo conhece essa dificuldade e eu acho que Jussara de forma muito transparente apresenta quais são as dificuldades de sucesso ou de fracasso de concretizar essa ação. Muito bem. Esse é o maestro Ninho participando com a gente. Jussara. Eu sou fã de Ninho, sou meio mãe de Ninho também, viu? Ele é suspeito para falar também. Minha candidatura, o sucesso da candidatura dependeu muito dele, porque ele fez um trabalho intensivo junto com os jovens, com os jovens do primeiro voto. Eu tenho muita responsabilidade de corresponder a essa confiança que foi dada por meninos, jovens, meninas da Orquestra Santo Antônio e os familiares e muito mais pessoas ainda influenciadas por eles. Então, eu tenho que corresponder, eu tenho obrigação de corresponder à expectativa. Eu não faço mais ainda, porque muita coisa não depende só de mim, depende da estrutura, depende de um sistema e, às vezes, eu tenho as barreiras, mais a gente vai em frente, a gente luta, a gente vai arredar. Muito bem, Jussara, Di Mário, falando aqui com a gente agora e o maestro Ninho também. Ninho, como é que está essa luta aí? Os jovens também têm feito live para tentar animar a juventude, os jovens, mas não têm conseguido desenvolver o papel, o trabalho que a orquestra precisa, que é juntar a gente, né? Nesse momento. Paulo, apesar desse cenário que a gente está vivendo, que ninguém nunca passou por isso, tudo muito novo, nós estamos em atividade, temos oito monitores, oito professores de música atuando online, que esse trabalho acontece com o apoio do programa Neljibar, é o Núcleo de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia. O que é que acontece? Eles fizeram um... Eles fizeram uma seleção e estão recebendo o pagamento das suas... do seu trabalho. Então, eles, de fato, estão trabalhando de forma remota, dando aula por WhatsApp, dando aula por vídeo a essas crianças e o trabalho, ele continua. A orquestra continua também em atividade, a gente agora não sabe até quando, porque nós estamos funcionando com os recursos próprios, com o que a gente conseguiu juntar de apresentações, de doações. Então, é provável que, a partir de junho, a gente precise iniciar a campanha de doação, campanha de arrecadação de valores, se as atividades tiverem que ser continuadas online. Fora isso, a gente não sabe qual é o cenário, como é que vai ser as coisas. Então, até junho, a gente tem como trabalhar aqui. Muito obrigado, Nipo, pela sua participação aqui, dando seu testemunho também do trabalho que a vereadora Jussara tem realizado e sendo um projeto de mandato popular. Muito obrigado, querido. Valeu, um abraço, um abraço Jussara, continua forte aí na luta e conta com todo mundo que acredita nesse trabalho, nesse trabalho de doação, nesse trabalho sobretudo de caridade. Espero, viu Jussara, que a juventude toda aí do projeto Santo Antônio esteja lá num momento que a gente possa abrir esse lar do idoso aí e juntar jovens e velhos. vai ser uma parceria, como o Nipo falou e registrou, é um mandato popular, é um mandato que tem a co-participação de todas as pessoas que se interessam principalmente pelas duas pautas, que é o idoso e o animal. Ok, obrigado, obrigado Nipo, valeu Nipo, um abraço. Um abraço, tchau. Jussara, eu queria voltar a gente a conversar sobre agora agora a segunda pauta que você falou, ó Paulo, vamos falar sobre os animais também, dá tempo, dá tempo. Você não criou a casa dos animais, mas tem para colocar, juntou um outro trabalho, então o mandato não criou um outro serviço de apoio aos animais, foi uma ideia de juntar ao serviço que já existia na cidade, é isso? Explica para a gente como é que funciona o apoio do mandato à questão dos animais, quais animais são esses e o que é feito no dia a dia. Olha, a proposta quando do mandato da vereadora que foi registrado em cartório seria dispor do salário líquido da vereadora, excluindo ainda as reservas que teriam que ser destinadas ao imposto de renda, seria reservada 40%, 80% para a casa do idoso e 20% para os animais, então assim ficou distribuído, eu recebo hoje 6.249 reais, foi o meu último salário líquido dentro daquilo, então eu separo mil reais para pagar o imposto de renda, mil reais eu separo para a casa do idoso, para os animais, e 4 mil fica reservado para as despesas da casa do idoso, mas acaba que a causa dos animais sempre rouba um pouquinho da casa do idoso, leva um pouquinho mais do que os 20%, por conta de que nós temos assim, quando eu fui eleita existia um grupo de pessoas intitulados Projeto Quatro Patas, Quatro Patas Coité, mas não existia a ONG, não existe a associação de fato regularizada, registrada, porque as pessoas são voluntárias e a maioria são mulheres que têm atividades, outras atividades, e não dão conta de ficar com a causa específica, tendo sua atenção voltada específica para a causa, e como não existe assim ainda, era um apoio artesanal, então, era muito difícil, quando eu chego com o valor, a gente começa a usar o valor para a castração de gatas e cadelas, mas a gente viu que era enxugar gel, não tinha como, se você castrava uma, aparecia dez, era uma coisa que não dava para sustentar, aí eu fui até a Secretaria de Saúde, até o Prefeito Assi, contei minha sensação de desânimo em prol dessa situação, como é que eu fazia, e existia já uma lei do vereador Gel, lá em 2013, em que ele instituía que o município teria que cuidar da causa dos animais, aí eu aproveitei essa lei e o Prefeito Assi, isso foi me dando, a partir daí, através da Secretaria de Saúde, custeando a castração das cadelas, e eu ficava com a castração, com o dinheiro do mandato, eu ficava com a castração das gatas, e aí a gente foi, com isso, a gente conseguiu formar outros grupos, existe hoje quatro patas coité aqui na sede, existe um projeto Recicastra na Lagoa do Meio e Arueira, no Soboato, distrito de Alagoa e Arueira, onde as mulheres e os companheiros também arrecadam, eles recolhem material reciclado, e aí a partir desse material reciclado, elas vendem e custeiam castração de gatas e cadelas também. Aí surgiu também a Gatolândia, por conta de termos muitos animais no cemitério, como eu ia direto no cemitério, lá eu vi uma gata parida, aí lá eu comecei alimentar a gata parida, daí eu fico, rendeu gato, rendeu gato, e aí tivemos que tirar os gatos de lá. Aí arrumamos uma casa de uma pessoa bem solidária, Jane Tazaru, ela é uma pessoa fantástica, de um coração grande e novo, mas todo mundo também tem muitas atividades. Aí ela cedeu uma casa para a gente colocar uma casa que ela tinha na zona rural e a gente é próximo, é próximo daqui da sede. aí a gente colocou esses gatos lá e a gente vem castrando os machos e castrando as fêmeas e temos uma página no Instagram onde a gente dá gatolândia para a gente é colocar, fazer vitrine desses gatos castrados para que a gente ache quem os adote, né? Porque aí a gente vai entrando, castrando e vai saindo também, que o objetivo é esse, é dar um lar de acolhimento aos animais, não fazer um abrigo para prendê-los, apenas prender, por que prender o animal? Fazer aqueles canis, aqueles gatinhos, pra quê? Pra prender um animal que não teve, não fez nada de errado em viver num lugar preso do que viver num lar em contato com o ser humano e recebendo carinho. A ideia, então, é acolher esses animais e contribuir para que eles sejam adotados, é isso? Sim, sim, essa é a ideia central, é manter o controle de natalidade dos animais através da castração e os que têm aí a gente fazer um trabalho de castração para que eles sejam adotados também. Entendeu? Muito bom, é muito bonito. Inclusive, ontem eu participei de uma reunião virtual com a Unimais, que é uma associação em Salvador, de Salvador, e com mais quase 50 cidades circunvizinhas nossas e até mais distantes como Itaperaba, Cafarnaum e outras, participando com o Carlos Ferreira, que é o presidente da Unimais, mas a Ana Rita Tavares, que eu fiquei encantada com ela, é uma vereadora da causa, ela é uma vereadora de Salvador, da cidade de Salvador, e conhece muito sobre a casa e defende muito a causa dos animais. Eu fiquei encantada com o trabalho dela, com a fala dela, e o assessor do deputado federal, Afonso Florencio, que está dando suporte. para a gente, inclusive enviando emendas, que a gente pode sacar 5% da emenda dentro da pandemia para destinar a causa dos animais. Inclusive, tem um depoimento aqui do deputado, que a gente vai assistir agora, mostrando, falando exatamente sobre essa situação, acho que o importante é que a gente compartilhar com as pessoas que estão agora aqui acompanhando essa transmissão. na Casa da Voz do Brasil. Solicitar, presidente, a inclusão na ordem do dia do PL 1095 de 2019, de autoria do deputado João Costa. É um importante PL, nós precisamos regular, criminalizando quem comete violência contra animais, nesse caso, nesse texto, cães e gatos, animais domésticos. e saudar o trabalho da vereadora Ana Rita em Salvador, da vereadora Jussara em Coité, das ativistas, dos ativistas em defesa dos animais. E dizer, presidente, que a aprovação desse PL hoje vai criar um marco regulatório para coibir a violência contra animais domésticos. Obrigado, presidente. Isso aí é a fala do deputado Afonso, que muito nos representa no cenário nacional, não é, Jussara? É um parceiro forte, viu? Nessa causa dos animais, é um parceiro muito forte. Particularmente, eu falo, tem outras demandas também, claro que ele tem, mas no meu caso específico, é muito bom. Aí, assim, Paulo, como nós temos hoje, como nós temos hoje... Só para... Desculpa, Ju. essa semana a Prefeitura de Coité recebeu mais uma emenda parlamentar do deputado no valor de 800 mil reais para investir na saúde de Conceição do Coité. Pois não, Ju? Você ia falando... Isso mesmo também, por exemplo, eu fui falar com o prefeito e aí eu falei com ele, ele perguntou o que eu queria, não sei o que, como é que eu estava com a minha fala, eu disse, ah, eu quero as caixações do Minas Cabelinas. Aí ele disse, ó, chegou uma verba aí e que está incluso dentro dessa verba, o direito de reservar para as suas caixões. Aí eu já estou provavelmente criando com os veterinários aqui da cidade esse trabalho. Então, é muito bom. E aqui agora, então, a partir da reunião de ontem, nós vamos formar os grupos. Diversos instantes, assim, um dos outros, a Gatolândia, o Hessecastra, o Quatro Patos Coité, e estamos criando outro grupo aí agora também, porque aí desmembra e fica assim um grupo cuidando de vários animais em vários setores da cidade, viu? Estou muito feliz. Jussara, nosso WhatsApp é o 759-9159-1087, quem quiser mandar comentário. Esse vídeo vai para o YouTube também, para o Facebook, para as pessoas compartilharem. Também, quem quiser receber no WhatsApp, também vamos lançar logo mais o podcast. Esse podcast são os programas em áudio em 10 plataformas digitais disponíveis no país. Nós também, daqui a pouco, eu volto ao vivo às duas da tarde na página da SECOM Poité, que é no Facebook da Prefeitura. Vou falar sobre a consulta popular que a Câmara de Vereadores está realizando para a Lei de Diretriz Orçamentária, a importância das pessoas participarem dessa consulta. Muito, muito. Quero convidar aqui também os vereadores, você também, quero que participasse desse debate. Será às duas da tarde, daqui a pouquinho, na página da SECOM Poité. E quero te agradecer se tiver algo que eu não te perguntei, que seria importante divulgar agora. Fique à vontade, o espaço é seu e volte sempre para a gente fazer esse debate aqui na nossa página. Obrigada, Paulo, eu sou muito grata a você e a todos que me ajudam nesse trabalho. Eu acordo cedo, eu vou dormir pensando e trabalhando e os meus filhos às vezes não conseguem me controlar porque não pode sair, mas eu vou até ali, eu vou até aqui, é só um pouquinho, é só aqui, mas eu volto rapidinho, viu? Eu não fico na rua, não, e vou de máscara, né? E também fico observando os animais. Gente, eu falo, eu meço aqui, a Jussara, na média, um metro e quarenta e nove. Gente, olha para a rua, quando anda na rua, olha de um metro e meio para baixo, quando você olhar um metro e meio para baixo, você vai ver seres, seres humaninhos, seres humaninhos andando, eles sentem frio, eles sentem calor, eles sentem fome, eles têm amor para dar e querem amor, receber amor também. E são os animais. Muito bem, um beijo para você, te amo também pelo trabalho que você faz e pelo ser humano que você é, pelo exemplo que você dá para todos nós. Eu quero encerrar aqui ainda assistindo de novo esse vídeo, mostrando as imagens lá do lar, doce lar do sol. Beijo, Ju! Beijo, Paulo! Beijo, Fernandinha! Beijo, Fernandinha! Beijo, Fernandinha! Beijo, Fernandinha! Beijo, Fernandinha!